e aí pessoal que segue o canal natureza em foco sobrevivência na selva hoje estamos aqui na plantação de melancia entendeu aqui tem um feijão mas aqui o foco aqui é melancia porque porque já estão nascendo as primeiras melancias olha só aqui ó e essa aqui é a espécie redonda entendeu aqui tem várias espécies que foi plantado essa aqui é espécie redonda aqui tem outro tempo aqui tem outro feijão aqui grandinha é também tem outra espécie aqui que eu vou mostrar para vocês assim também redonda que tem outra redonda olha só redonda vamos aliviar outra espécie que é uma meia comprida só que não tá pequena ainda tá aí ó e tá pequenininha ainda mas essa aqui já é comprida não é redonda vou ver se eu acho um aqui maior um pouco que essa aqui chovei tem um aqui ó tá aqui ó e serve que ela é compridinha entendeu essa aqui é muito boa muito doce essa espécie e aqui tem uma redonda é uma redonda aqui ó ó e assim tá toda a plantação entendeu a plantação tá toda nascendo e veio aqui um camaleão tentar comer as flores das melancias eu filmei registrei esse ataque entendeu eu acho que eu já postei no canal aí talvez eu já tenha postado esse vídeo o que eu fiz hoje né não sei se eu vou postar isso do camaleão primeiro mas tem um camaleão aqui saliente que tava vindo comer as flores das melancias ou as melancias pequenas eu cheguei ele correu entendeu correu mas entrou no buraco acabei aí capturando e colocando ali naquele mato aqui lá entendeu não sei se eu coloquei no canal ou se eu vou colocar isso aqui primeiro não sei mas tá aqui é a plantação ó já tem muita melancia pequena quando estiver dando melancia maiores eu vou estar trazendo aqui para vocês um vídeo registrando aqui as a colheita da melancia entendeu serve aqui tem muito pé de melancia pequeno e também tem uns já grandes aí ó e é isso aí pessoal o vídeo foi esse hoje apenas apresentando aqui as as primeiras melancinhas da plantação se você gostou deixa o like compartilhe com os amigos se inscreva no canal ativando o sininho entendeu para você ficar por dentro de novos vídeos que eu estarei postando pessoal até o próximo vídeo